Oh, garçom! Garçom, traz um vinhozinho aí. Quê? Já começou? Rapaz! Olá, querido aluno! Olá, querido aluno! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à aula de hoje! Nós estamos aqui para tratar de alguns assuntos relacionados à continuação da matéria anterior. Nós estudamos na matéria anterior a produção de alguns documentos e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre triagem e gestões de documentos. Por que nós estamos falando isso na matéria de tecnologia? Porque essa triagem, essa gestão de documentos, envolve a tecnologia também. Embora a gente não vá trabalhar neste momento com a tecnologia, porque aí dependeria dos lugares diferentes que vocês estão trabalhando dentro da empresa, o assunto, o argumento, triagem e gestão de documentos, ele está dentro dessa disciplina e não da disciplina anterior. Você provavelmente já viu falar aí do arquivo morto. Você sabe o que é o arquivo morto? Não? Vamos conhecer então! Vamos lá para a aula de hoje! Por favor, o arquivo morto... e não sabe onde fica o arquivo morto! Bom dia, eu sou a Leda. Bom dia, Leda? É a Leda Maria. Não te comunicaram nada? Não, não falaram nada. Eu sou afiliada do doutor Ari... Qual, o Nogueira? Não, Fonte. Eu sou afiliada dele e ele trabalhou como chefe de gabinete para o doutor Léo, enfim. Quer dizer, na verdade, eu ia trabalhar na recepção, mas aí passaram uma vagabundinha mais jovem na minha frente. Aí... Aí exatamente o que é? Ué, eu estou começando hoje aqui como sua estagiária. Minha estagiária? Bom, vou precisar verificar. Tem umas coisas que são... Olha, esquece. Solta. Vou pra cá um pouquinho. Ah, também. Tá bom? Oi? Oi? Olha, verifiquei. Realmente hoje você começa como minha estagiária. Então as bolsas você pode deixar aí. Pois é, o trabalho aqui no arquivo... Desculpa. Bom, o trabalho aqui é esse, né? Arquivar, né? A especialidade dos arquivistas é o quê? O arquivamento. Você vai arquivando tudo até deixar tudo assim realmente... O quê? Arquivado. Mas é só sair colocando assim? Não tem nenhuma sequência lógica específica? Não, tem uma sequência lógica específica recomendada, inclusive, pelo sindicato dos arquivistas, né? Que é a ordem alfabética mesmo. É A, B, C, D, E, A e a coisa vai indo. Ah, tá, legal. Eu senti que você não achou muito emocionante. As pessoas dizem que o arquivismo é um dos trabalhos mais chatos do mundo, mas isso não é verdade. Tem muitos trabalhos mais chatos que esse. Putz, citei milhares. Não, milhares também não vão exagerar. Mas um com certeza é mais chato. Imagina, por exemplo, você trabalhar num laboratório médico, tirando os exames de fezes daqueles recipientes que as pessoas trazem. Ah, não, isso é repugnante. Tem um primo meu que faz isso. Nossa, esse é chato mesmo. Você vê assim, ó, pô, arquivismo. Não parece uma coisa emocionante, mas você vai meio que se apegando a essas pastinhas. E aí você vai colocando. É uma coisa que relaxa. Não tem estresse nenhum. Você vai colocando. Cadê as pastas? As pastas rosas. Cagou. As pastas rosas. Cadê essas pastas rosas? Onde é que estão as pastas rosas? Muito bem. Então, depois dessa ceninha aí do arquivo morto, esse vídeo já é um pouco antigo. Não sei se você já tinha assistido ou não, mas tem a ver um pouquinho, né, com esse assunto. Porque quando a gente fala de arquivo morto, a gente realmente fica imaginando para que serve. E, como você viu, às vezes parece que está morto mesmo, porque você nunca sabe onde é, ou talvez não sabe para que serve, ok? Então, nós vamos estudar na aula de hoje sobre a triagem e distribuição dos documentos. Nós já vimos nos capítulos anteriores como classificar alguns documentos e como produzir alguns documentos. Agora, nós vamos ver a triagem e a distribuição. Porque depois, na próxima aula, nós vamos ver como classificar esses documentos para guardá-los, para armazená-los. Nós vimos classificação de documentos anteriormente em relação às categorias, né, em relação ao seu valor, ao seu aspecto histórico. Depois, nós vamos ver a classificação para arquivamento. Então, nós vamos ver todo o processo, desde a produção dos documentos, a triagem e distribuição, e também o seu arquivamento. Mas o arquivamento é um assunto aí para a próxima aula. Hoje, especificamente, triagem e distribuição de documentos. O que nós vamos ver na aula de hoje? Bom, hoje nós vamos conhecer aí os principais objetivos da gestão de documentos. Para que ele serve? Para que eu tenho que saber desse assunto? Não é só chegar os documentos e guardar em algum lugar? No arquivo morto, por exemplo? E quando alguém procura esse documento, como é que você faz para saber aonde ele está? Como localizar esse documento? Então, nós vamos conhecer aí um pouquinho desse assunto também. Nós vamos falar aí sobre o recebimento e a classificação de documentos. Lembrando, repetindo a informação, essa classificação é essa separação na hora que você recebe os documentos antes de encaminhar para o seu destinatário final. Imagine nesse momento que nós estamos falando aqui de um local que receba os documentos e distribui esses documentos para os seus destinatários. Então, antes de ser distribuído, é feita uma classificação. Depois, nós vamos ver um pouquinho aí como registrar e organizar, controlar alguns documentos que vão estar aí dentro, quem sabe, do arquivo que você cuida. E, por fim, nós vamos conhecer como padronizar os documentos e a importância dessa padronização. Tem muitas empresas que estão se adequando dentro de padrões normativas e conhecer essa padronização é importante para que essas empresas consigam obter esse certificado que nós vamos falar também quais são esses certificados. Vamos aí para frente. Muito bem, então Objetivos da Gestão de Documentos Tem uma palavrinha ali que eu não sei se você conhece, não sei se você trabalha com documento, provavelmente alguns de vocês vão trabalhar tendo em vista que vocês fazem parte do administrativo. Então, geralmente, a gente recebe alunos que trabalham nesse setor. Talvez tenha alguém aí que trabalha no setor justamente do arquivo morto e precisa guardar esses documentos. Talvez esse item aí que está marcando, tabela de temporalidade, não seja o mesmo nome que receba na sua empresa. Essa tabela de temporalidade é uma ferramenta técnica fundamental para você trabalhar com os documentos dentro do arquivo. O que nós precisamos colocar nessa tabela? Bom, a nomeação, que documento é esse? A identificação, ou seja, o que consta nesse documento? O valor, o valor aqui a gente não está falando de dinheiro, mas o valor para quem que ele é importante? E o tempo que ele vai ser custodiado, ou seja, o tempo de custódia, quanto tempo ele precisa ser guardado naquele ambiente? Então, essa tabela, ela pode ser escrita, só que uma tabela escrita ela gastaria muito mais papel e a ideia aqui já é economizar até mesmo papel e espaço, mas geralmente as empresas já têm aí um arquivo ou até mesmo um programa que faz essa função. Então, quando chega um documento novo que precisa ser arquivado, é digitado essas informações nesse instrumento, lá no programinha, e aí vai aparecer em que seção ele deve ser arquivado. E aí você vai lá e arquiva. Quando alguém vem procurar esse documento, você não vai procurar os documentos na prateleira. A pessoa vai perguntar para você, vai falar para você qual documento ela quer e do que se trata, e você vai pesquisar o documento no teu programinha e vai aparecer aonde que esse documento se encontra. Para você ter uma maneira mais fácil de entender isso, imagine que é um programinha de computador que você chega numa biblioteca e em vez de você ficar procurando livro por livro, você chega para a bibliotecária ou para a bibliotecária e pergunta para ele, tem um livro A Senhora do José de Alencar? Talvez ela não saiba de cabeça ou ele não saiba de cabeça se existe ou não esse livro. Então ela vai lá no arquivo de computador e procura. Assim que ela localizou, tem sim. E aí vai aparecer o código. Aparecendo o código que ela sabe justamente em qual instante está o livro e aí ela vai lá ou ele vai lá e busca o livro para você. Então é mais ou menos a mesma coisa. Então você não perde muito tempo procurando em todo o arquivo o documento. Você já vai direto no programinha, identifica o documento, acha o endereço dele, essa palavra, o endereço e aí você vai bater palma lá na frente da casa dele para vir e falar com esse documento. Ok? Nós temos ali arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente. arquivo corrente é todos aqueles documentos que eu estou trabalhando no cotidiano. Geralmente é aqueles documentos que eu uso num prazo de 24 horas. Ele chegou para mim e eu estou trabalhando com ele. Ela é corrente, ele não para. Ele é muito rápido. O arquivo intermediário ele já leva um pouquinho mais de tempo. Então pode ser que ele não é utilizado hoje, mas amanhã ele vai ser utilizado. Então ele está sempre por perto. E o arquivo permanente é aquele arquivo que eu não tenho um uso assim muito frequente. Então ele pode ficar lá num lugar mais distante de mim, por exemplo, que quando eu precisar e eu saber que ele está lá, eu vou lá utilizá-lo. Você sabe que tem arquivos nas empresas que a gente precisa aguardar até 30 anos. Imagine numa empresa grande quanto de papel não tem arquivado. E aí tem uma coisa bem interessante. Algumas empresas já estão mudando, já não estão tendo seu próprio arquivo mais. Estão contratando outras empresas que oferecem um serviço especializado de arquivamento. Olha que legal. Quinto Ledo não tem isso, hein? Será que você não quer abrir uma empresa assim? Dá uma olhada na oportunidade. Depois eu vou mostrar um vídeo sobre esse assunto, né? Quem sabe você não pode ser um empresário do ramo de arquivamento, ok? Muito bem, vamos para a frente aqui. Nós temos aqui na gestão de documentos, nesse momento, nós temos o seu início no protocolo. Quando eu falo que é o seu início, lembrando que nós estamos falando de triagem e gestão de documentos. É óbvio que o documento ele já teve um início lá com quem produziu. Mas não é isso que nós estamos falando. Esse documento ele chegou na tua empresa, ok? Então, daqui para frente ele vai ser distribuído. Então, essa gestão que nós estamos falando é do momento que ele chega na empresa até o momento que ele vai ser arquivado. É essa gestão interna da empresa, ok? Ela tem início no protocolo onde é feito o controle e tramitação de documento daquela instituição ou daquele local. Vamos supor o seguinte, eu não sei quantos já foram aqui na prefeitura de Toledo ou já precisaram enviar um ofício, por exemplo, na prefeitura de Toledo. Você quer enviar um ofício, por exemplo, para a Secretaria do Meio Ambiente para pedir uma solicitação, ou quem sabe até mesmo para a Secretaria do Esportes para pedir o uso lá de uma quadra esportiva. Você não vai direto na Secretaria do Esportes e muito menos fala diretamente com o secretário. Você tem que primeiro mandar um ofício solicitando aquilo que você quer. Esse ofício também você não vai direto lá na Secretaria e deixa o ofício na mão dele. Primeiro você tem que ir lá na prefeitura, na entrada da prefeitura do lado esquerdo tem um balcãozinho onde trabalham duas, três pessoas que se chama protocolo. É lá onde se recebe todos os documentos que são enviados para todos os setores da prefeitura. Então, por que é recebimento e classificação? Tendo como exemplo o protocolo da prefeitura é lá onde o documento vai chegar e é lá onde eles vão classificar. Vão classificar de que jeito? Lembra lá de algumas coisas que nós falamos na matéria anterior? por exemplo, se o documento é ostensivo ou sigiloso? Lembra desses dois termos? Ostensivo é quando esse documento pode ser visível para todo mundo, não tem perigo. Então, lá eles vão abrir e vão delimitar lá para quem é que vai ser entregue e quando é sigiloso, obviamente, já vai direto para a entrega sem abrir e verificar o que tem. Ok? Então, é essa classificação. O que é ofício? O que é relatório? O que é contrato? Então, é tudo classificado e é tudo dado um direcionamento. Isso aqui vai para o meio ambiente, isso aqui vai para a cultura, isso aqui vai para a educação, isso aqui vai para o cabinete do prefeito. Eles fazem o recebimento e fazem essa divisão para a posterior expedição. só que antes da expedição, você que levou o seu documento lá, eles precisam fazer um registro desse documento. Geralmente, eles vão anotar de lápis ali, de um dos ladinhos da folha, um número, um código e no sisteminha eles vão digitar, eles já vão dar a entrada desse documento no sistema. Para quê? Para que eles tenham um controle. Então, o documento dá a entrada e você que levou o documento vai receber um comprovante com o código que foi anotado do seu documento, que aquele documento entrou. Como é que você verifica como está o andamento da sua solicitação? Pelo site da prefeitura. Você vai no site da prefeitura de Toledo, tem lá um espaçozinho dizendo protocolo, você digita o número do protocolo e aí vai dizer em que pé está a sua solicitação. Se você solicitou a quadra poloesportiva, por exemplo, para um jogo, vai estar dizendo lá se já está deliberado ou não, se está aguardando a resposta ou não, se alguém já leu ou ainda não. Então, tem um tempo, óbvio, para tudo isso acontecer, mas lá pelo site, você que entregou o seu documento, a sua solicitação, o seu ofício, você vai controlar em que pé está de andamento. e a expedição que nós falamos aqui é justamente depois que eles receberam, classificaram, registraram, deram entrada no sistema, você recebeu o seu ticket que é o seu controle, que é o seu protocolo, aí eles vão direcionar esse documento para o setor responsável. Então, o seu documento era lá para a Secretaria de Meio Ambiente, então, agora vamos expedir esse documento para o Meio Ambiente. Estou dando aqui um exemplo da Prefeitura de Toledo, porque provavelmente você já passou ali na frente e já viu um balcão bem na entrada. Isso é para facilitar, para não atrapalhar o serviço lá interno também, então você já entra ali mesmo, ok? Nas universidades não muda muito disso, geralmente tem um lugar que se chama protocolo, você quer pedir uma segunda prova, você quer pedir aí uma segunda via da tua declaração do teu histórico, você tem que passar pelo protocolo, o que você vai fazer lá? Eles vão te dar uma fichinha, você vai preencher essa fichinha, vai dizer os motivos, vai pagar uma taxa se tiver uma taxa e aí vai enviar esse protocolo, vai aguardar os dias necessários até que a resposta chegue para você. Então, não é muito diferente, obviamente que cada instituição tem uma maneira de tratar aí o gerenciamento desses documentos, mas tudo isso faz parte da gestão de documentos. Então, ele tem o início aonde? No protocolo. É no protocolo aonde que ele entra na empresa antes de ser direcionado para quem realmente vai fazer a leitura daquele documento, ok? Vamos para frente. Ainda falando da gestão de documentos, nós temos aí as três fases de um documento e agora a gente volta desde lá do começo até o final. Nós temos a fase 1 da produção que você já aprendeu como faz uma produção de documento dependendo do documento que você está produzindo. Então, essa produção pode ser feita até em outra empresa, né? Se não é uma circular, se não é uma comunicação interna que é produzida na mesma empresa, pode ser um ofício que venha de uma outra empresa, de uma outra instituição. Então, essa primeira fase é a produção. Você lembra lá quais são a divisão da produção, né? Você tem o rascunho que é chamado minuta, você tem a digitação do documento original e depois do original você tem as cópias, né? Então, você tem essa produção e essa produção é enviada. Enviada, deu entrada lá no protocolo, chegou para a mão da pessoa, quando chega na mão da pessoa é o que? É a utilização, é a utilização desse documento. Por que você mandou esse documento? Para aquele motivo, para que aquela pessoa leia e atenda aquilo que está sendo pedido no documento. Então, é a utilização. Geralmente, os documentos são conservados, são guardados, não se pega assim, o documento lê, rasga e joga fora, que nem muita gente faz com as provas, né? Eu sei disso, tem gente aí que pega as provas em vez de guardar, né? Que é um documento, faz uma bolinha de papel, faz um aviãozinho, faz um churrasquinho no final do mês, no final do ano, é, o certo era guardar no mínimo, né? Até o final do ano, porque daí, depois que você passou de ano, aí você não precisa mais daquele documento. mas, enquanto isso, pode ser questionado alguma coisa, e se você não tem mais aquele documento, aí, meu filho, aí, como é que você vai provar alguma coisa, né? Aí é só no verbal, né? Então, precisa ser conservado por alguns momentos os documentos, e cada documento tem um prazo de conservação. E aí, essa conservação, ela é enviada para algum lugar, essa destinação, que pode ser o arquivo, o arquivo geral da empresa, ou o arquivo morto, como é conhecido em alguns lugares, mas depende qual destinação você vai precisar dar para o documento, isso depende de qual documento é que a gente está falando. Como tem vários tipos de documento, cada tipo de documento tem um prazo de conservação, e, obviamente, de destinação correta. Alguns documentos vão para o RH, outros vão para um outro lugar. Então, a gente precisa ter certinho a destinação com base em qual documento, ok? Muito bem, então, a gente tem a organização desses documentos agora. Por que é importante a gente deixar os documentos organizados? Porque você ganha tempo, né? Quando você tem tudo organizado. Isso facilita a informação, né? uma pessoa vai lá buscando uma informação em tal documento e ele não precisa ficar três horas procurando documento, né? Porque ele já sabe como fazer para encontrar aquele documento rapidamente. Facilita o tráfego de informações e aí você ganha tempo e, como diz, tempo é dinheiro. Então, numa empresa ela não quer ter perda de dinheiro, ela quer ter lucro, ela quer ganhar dinheiro. então, isso aqui é uma das coisas que influencia muito também, ok? Nós temos ali embaixo alguns requisitos de normas que padronizam até os documentos. A ISO, por exemplo, ela padroniza várias coisas dentro de muitas empresas. Essa ISO 9000 é um dos exemplos aí que a gente tem, que vai mostrar como esses documentos devem ser arquivados, qual é a maneira correta para que você consiga esse certificado. As empresas tentam se adequar dentro dessas normas, desses padrões, que são padrões até mesmo internacionais para conseguir esses certificados que aí mostra para o público geral que tem uma boa administração funcionando. Nós temos também a NOBRAD, Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Você sabia que existe isso? Pois então existe aí. E também ela é uma outra, um outro ente que vai dar a sua certificação se a sua empresa está fazendo tudo da maneira correta. Então um arquivo bem cuidado pode ganhar essas duas certificações e existem outras também. Mas não só por concorrer a certificações para mostrar lá que você tem um certificado que você se encaixou nos padrões internacionais mas até por uma questão de ambiente você tem um lugar bem arrumado bem propício para desenvolver o seu trabalho. Próximo slide nós temos aqui como nós falamos a série ISO 9000 ela vai mostrar um conjunto de normas técnicas que estabelece um modelo de gestão de qualidade para organizações e essa gestão de igualidade não é só em relação aos documentos em várias outras questões neste momento nós estamos falando de documentos então é a importância desse controle para o sistema de qualidade ISO 9000 dedica dois requisitos diretos sobre o tema tem vários outros requisitos mas dois são específicos sobre documentos controle de documentos e de dados controle de registros de qualidade então para você atender esses requisitos essas recomendações tem também a NOBRAD que vai estabelecer essas normas de descrição dos documentos de arquivos igualando suas condições aos padrões internacionais atendendo o recomendado pelo conselho nacional do arquivo sua finalidade visa o intercâmbio de informações para realizar a descrição consistente apropriando qualidade padronizada do trabalho arquivístico então veja que esse assunto é bem importante e rende frutos aí para o seu serviço e para a sua empresa para ter um planejamento eficiente dos documentos da organização que é necessário que a gente faça vamos supor que você tem muitos documentos lá para arquivar quais são as respostas que você precisa ter para conseguir organizar corretamente o seu arquivo onde os documentos serão guardados em que lugar em caixas em sacolas em estantes então qual é o ambiente qual é a forma melhor de acondicioná-los como que eles vão ser identificados para que você ache mais facilmente esses documentos quem é a pessoa responsável por o documento porque quando você alguém precisa de um documento não é essa pessoa que entra lá e sai procurando não é todo mundo que sai procurando os documentos que estão dentro do arquivo tem uma pessoa responsável você chega para esse responsável e solicita o argumento o documento que você está procurando imagina todo mundo metendo a mão lá no arquivo daqui a pouco você não acha mais nada já está tudo bagunçado então você tem um responsável para estar trabalhando especificamente nesse setor qual é a periodicidade da revisão e quem irá fazê-lo que revisão é essa vê se o prazo de validade daquele documento já não venceu se já não está na hora de descartar ou se está na hora de mudar ele de lugar então coisas desse tipo qual a necessidade da criação do documento veja bem aqui nós estamos falando de qual documento você já criou o documento agora você vai manter esse documento arquivado qual a necessidade da criação daquele arquivo daquele documento existe documentos em circulação ou seja você emprestou algum documento você que trabalha aí no arquivo você emprestou para alguém quanto tempo faz que ele levou esse documento embora ele não devolveu ainda quanto tempo ele pode ficar com esse documento em mãos lembra que eu falei que é como um livro na biblioteca então o livro na biblioteca tem prazo tem que entregar até quantos quantos dias lá foi estipulado então o documento é assim o cara não pode pegar o documento e quando der na telha dele ele devolver geralmente quando é feito o empréstimo de documento tem um sistema que vai avisando lá a quantidade de dias a hora que vem essa quantidade de dias dispara um e-mail automático para o cara que emprestou o documento falando só meu filho está na hora de entregar o documento aí tem que devolver lá ou pelo menos vai lá renovar o seu empréstimo para que? para que não haja perca desses documentos numa fiscalização esse documento precisa estar lá e se você não souber onde está aí é complicado ok? veja que interessante aqui nós temos uma situação é essa aqui é uma situação real o nome não é real né eu alterei o nome mas é uma situação real a Carla ela foi contratada como arquivista do setor de desenvolvimento de produtos de uma empresa de cosméticos que estava buscando a certificação ISO 9000 né ela chegou lá estava uma bagunça né era documento por cima da mesa era caixa espalhada no chão ou seja estava muito complicado de trabalhar ela que conhecia do assunto sabia como deveria organizar aquele setor ela começou pouco a pouco a organizar então qual é a primeira coisa que ela fez higienização dos documentos o que é isso higienização de documentos você já trocou já limpou as suas gavetas na sua casa não estou falando que pegou o documento um por um e passou paninho porque é papel pode estragar mas aonde eles estão guardados pode ter bicho pode ter traço pode ter barata pode ter cupim pode ter tudo esse tipo de coisa cupim também tem documentos porque eles são aconselhados talvez em caixa de madeira então não é uma bobeira que eu estou falando aqui não então higienizar os locais que eles estão guardados então essa é a higienização dos documentos então geralmente quando você quer arrumar bem arrumado o que você faz você joga tudo para baixo tira tudo desce tudo e aí você começa um por um arrumar e guardar no lugar certinho por quê? porque se você não tirar tudo você não consegue arrumar do jeito que você quer também então essa higienização você precisa descer todas as caixas arrumarem para depois ir arrumando certinho cada uma das coisas depois que está tudo arrumado está tudo limpinho você vai começar a classificar e identificar fala só aqui nessa caixa que estão nos ofícios de ano até tal ano aqui são os outros documentos de ano até tal ano de os destinatários remetentes de ordem alfabética né então é você faz essa identificação para quê? para que fique fácil de ser identificado plano de classificação é aqui a gente vai dizendo em grupos e subgrupos né vamos supor assim que aqui estão todos os documentos do ano 2020 é um grupo 2020 é um grupo qual que é um subgrupo? os documentos de janeiro de 2020 fevereiro 2020 então eu tenho aqui por datas por exemplo grupos e subgrupos são ideias essa tabela de temporalidade pode ser o programinha do seu computador que vai colocar todas as informações dos documentos para que depois fique fácil você localizar em qual endereço se encontra esse documento né a reavaliação dos documentos ou seja esse documento que eu estou guardando aqui ele serve ainda né ele já não venceu tem alguma coisa aqui que está estragada que eu preciso fazer um documento novo ou fazer uma cópia para que ele não perca validade eliminação dos documentos que perderam o seu valor ou seja eu precisava guardar esse documento aqui por 5 anos ele já está 15 aqui na empresa ou seja está ocupando espaço então elimina esses documentos né elaboração de códigos para a base de dados lembra que eu falei que ter um código facilita a sua localização e aqui eu dou um exemplo como o número da sua casa o número da sua casa é um código todos moram na rua tal mas que mora nessa rua é muita gente então tem um número que vai me ajudar a chegar na sua casa então é mais ou menos esse código aí eu posso falar que ele está na estante tal né mas se eu não tiver um número exatamente para ter uma sequência eu não sei se eu começo lá embaixo ou lá em cima no meio então esse código é importante eu vou guardar esses documentos aonde? em caixas em pastas essas pastas tem cores diferentes são pastas arquivos como é que elas vão estar diferenciadas então aí vai de como vocês vão trabalhar cada um tem uma metodologia aí dependendo da certificação que está querendo obter né e a listagem impressa dos documentos e a sua localização quem sabe essa listagem impressa é o que eu falei vai ocupar um pouquinho de espaço né talvez você tendo o programinha você consegue localizar os documentos muito mais facilmente através do programa ok então a Carla o que que ela aconteceu com a Carla a Carla chegou assim num lugar ó antes e agora como é que está depois então essa é a foto real da onde a Carla trabalhou né então tem lá o antes várias pastinhas guardadas e um monte jogada ali no chão e depois né empilhadinho bonitinho obviamente você vai perceber aí nas duas fotos que está faltando um pouquinho de espaço nesse lugar né mesmo estando bem organizadinho aí já está faltando espaço ok vamos ver uma matéria aí do Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre arquivamento perder tempo procurando um documento é coisa do passado e para ficar no espírito do novo milênio as empresas modernas recorrem à tecnologia o resultado arquivos mais organizados ocupando menos espaço com isso menos tempo perdido e maior produtividade o arquivo dos 39 anos de funcionamento desta empresa de assistência médica está sendo organizado ela foi comprada em 98 por uma seguradora americana que agora quer recuperar e reconstituir a história da antiga instituição os documentos são de recursos humanos e estão guardados em duas mil caixas neste trabalho de organização duas toneladas de papel já foram retiradas do arquivo no início demorava-se até mais de uma hora para localizar um documento hoje com os arquivistas da técnica que estão trabalhando e ajudando na pesquisa os documentos que já estão catalogados são localizados em até um minuto dois minutos nesse cliente nós estamos fazendo um levantamento dos arquivos um inventário um rastreamento da documentação em seguida nós vamos submeter essas informações para o cliente fazer uma avaliação ele já teve já tem um trabalho prévio de cultura de arquivo em seguida uma organização no final vamos colocar um gerenciamento de documentos eletrônicos a técnica vai trabalhar no arquivo desta empresa de assistência médica durante nove meses ela organiza os documentos e armazena as informações no computador para gerenciar estes dados a empresária desenvolveu um programa especial que faz também o controle de validade dos documentos evitando assim o acúmulo de papéis desnecessários neste trabalho de organização está incluído o treinamento dos funcionários para que eles saibam usar e conservar o arquivo porque vocês procuraram a empresa técnica ela foi a única empresa que nós encontramos no mercado que tem uma metodologia que muda o conceito do arquivo que se preocupa com o documento na geração dos documentos onde é gerado até a racionalização e depois o arquivamento dos documentos no museu de arte moderna de São Paulo o software gerencia os arquivos ativos e inativos da administração do museu e da curadoria o setor que organiza as exposições de arte nós contratamos a empresa técnica para no sentido de reduzir o volume do arquivo e o arquivo inativo isso proporcionou uma redução do espaço em 50% deu um ordenamento muito bom e em segundo lugar propiciou a possibilidade de uma quando você precisar de uma pesquisa documental ser mais agilizado e também estamos fazendo agora o ordenamento do arquivo da curadoria do museu que é a área do museu mais importante que cuida de toda a parte documental das exposições que traz as exposições que dá todo o traço do museu a empresa técnica começou organizando arquivos há 15 anos e em 1996 abriu a primeira franquia em São Pedro interior paulista para ser um franqueado a taxa de adesão é de 25 mil reais royalties 10% sobre o faturamento bruto e a taxa de propaganda é de 2% o investimento exige ainda um ponto comercial e computador rapidez na localização dos documentos aumento da produtividade e redução do espaço ocupado pelo arquivo foram alguns dos resultados obtidos nessa empresa fabricante de lâmpadas instalada na cidade de Mauá em São Paulo o arquivo está pronto e foi colocado em 3 salas a prova de fogo aqui tem papéis desde 1940 são documentos da administração recursos humanos e departamento fiscal que agora estão guardados em 5 mil caixas e também armazenados no computador a organização foi feita em 3 anos e meio uma etapa importante deste trabalho é a triagem da documentação o que deve ser guardado ou descartado daqui saíram 11 toneladas de papel a mudança conceitual de arquivo morto para a central de documentação é um resultado já sentido em todas as áreas que nós temos ficou mais fácil para a empresa quando a fiscalização chega muito mais simples porque a documentação está organizada e nós não temos aquele receio de se deparar por exemplo com uma documentação que não conseguimos localizar muito bem então você já viu aí nessa empresa que você viu na reportagem como 11 toneladas de papel foram tiradas daquele local imagina só se você vender como papel como descarte 11 toneladas já dá um dinheirinho para o churrasquinho seria interessante 11 toneladas de papel foram eliminadas daquele lugar simplesmente por ter feito uma boa triagem ou seja tinha papel ali tinha documento que não precisava mais estar ali então a partir da triagem 11 toneladas foram descartadas e você viu no final também que o simples fato de você alterar o nome de arquivo morto para a central de documentação facilitou muito o trabalho da empresa mas então depois que nós vimos toda essa questão do fluxo de documentos essa triagem esse recebimento e esse envio para o local correto que é para a pessoa que vai ler o documento eu vou enviar junto com a aula um pequeno texto que não é tão grande assim e nesse texto você vai ler aí na sua casa porque na próxima aula na próxima na sequência logo depois dessa nós vamos ter um outro texto que é a parte 12 então nós temos a parte 1 hoje do texto e a parte 2 do texto dessas duas partes vocês vão responder aí um questionário online valendo uma nota ok? então hoje nós não temos uma atividade que conta a presença atividade que conta a presença é você pega esse texto que você vai receber aí na sequência junto com a aula e leia o material boa não precisa nem mandar nada para mim nem comentar no grupo que leu tranquilamente são poucas páginas você vai ler esse material na aula que vem nós vamos falar da classificação dos documentos e arquivamento e aí sim tem a segunda parte e aí no final da aula a gente vai enviar um link para que você responda algumas questões e obtenha a nota então essa aí é uma atividade que começa na aula de hoje e que termina na próxima aula só para quem não lembra os assuntos estão sendo tirados aqui dessa apostila que é do Senai organização e controle de documentos se alguém quiser uma cópia desse livrinho aqui pode pedir aí para a coordenação do curso ou ali na biblioteca que tem alguns números disponíveis para vocês ok então o que nós vamos fazer agora lembra que no começo da aula eu falei que algumas pessoas viram uma oportunidade nessa questão de arquivar documentos e criaram-se empresas especializadas em arquivamento então eu vou mostrar agora uma reportagem para vocês para que quem sabe se você se interessar pelo assunto pode criar uma empresa de arquivamento aí é óbvio que tem que atender algumas características mas aqui eu não conheço ninguém então pode ser que seja uma novidade aí para Toledo ou até mesmo para região né vamos assistir a essa reportagem apesar das empresas estarem em plena era digital a burocracia brasileira ainda exige que uma grande quantidade de documentos seja mantida em papel empresas que se especializaram neste tipo de arquivo estão fazendo bons negócios segurança armado na porta acesso controlado por senha câmeras em todo lugar o galpão está repleto de caixas que guardam papel o que se faz aqui nesse mundo de caixas bem todos os documentos estão armazenados dentro do nosso sistema também então eles recebem um código de barra onde fica facilmente é fácil a rastreabilidade dele ele ganha um endereço dentro dessas prateleiras e dentro das caixas ao custo de um real ao mês por caixa essa empresa oferece espaço para guardar documentos que os clientes não precisam ter a mão mas também não podem jogar fora lucra com a burocracia documentos fiscais de natureza fiscal por exemplo são 5 anos existem alguns documentos que você tem que guardar 30 anos por exemplo documentos que comprovem a transação de imóveis etc você precisa guardar a vida toda documentos por exemplo de imposto de renda 5 anos no mínimo 800 pessoas trabalham para organizar a papelada a claridade que passa através das telhas transparentes é a única luz do galpão que não tem energia elétrica por causa do risco de incêndio o ambiente é climatizado para evitar o mofo no papel mas através de um sistema de exaustores movidos a vento mas cuidado mesmo é com o controle de pragas rato cupim traça são os grandes inimigos desse negócio são dispersados no todo o ambiente do armazém alguns produtos que criam uma névoa densa e esta névoa ela penetra no interior das caixas se houver algum tipo de praga algum inseto ela mata e não permite a sua proliferação existem no Brasil 70 empresas como essa que juntas guardam 40 milhões de caixas cheias de recibos comprovantes esse advogado que atua na área de direito empresarial explica que o conhecimento jurídico ainda está amadurecendo sobre as questões do universo digital e que por enquanto a justiça não tem uma garantia oficial de fidelidade de um documento que foi digitalizado o grande problema é que nós trabalhamos com muitos documentos como recibos recibos de pagamento em que nós precisamos pegar por exemplo a assinatura do empregado porque ele recebeu férias e esses documentos então eu preciso ter o original e se eu quiser digitalizá-los eu tenho dificuldade de garantir que essa cópia digitalizada vai ser a cópia igual ao documento original muito bem agora que você já assistiu a reportagem viu só o que esses profissionais e como que eles estão trabalhando quais são esses ambientes você já consegue aí ter uma ideia será que é pra mim isso? bom eu posso dizer que pra mim não serviria porque documento embora eu trabalhe com língua portuguesa ficar num lugarzinho fechado mexendo com documento pra mim não é pra mim então mas quem sabe tem gente que gosta né tem gente que gosta desse setor aí dessa área dessa questão então pode ser uma dica pra você você tem um dinheiro pra investir arruma um galpão bem legal aí você já viu que vai economizar em algumas questões de iluminação porque nem iluminação usa é tudo natural né e aí é só fazer o controle de pragas e o gerenciamento dos documentos classificação armazenamento pra que quando a empresa que contratou você pra guardar aquele documento procurar o documento que está procurando você saiba entregar pra ele exatamente aquilo que ele pediu ok lembrando então tá ficando um arquivo aí no final do vídeo né leia esse arquivo leia esse documento e na próxima aula você vai ter um questionário pra responder juntamente com a segunda parte desse documento a primeira parte é hoje a segunda parte na próxima aula ok nos vemos na próxima aula e até mais garçom pode trazer o vinho agora pra mim por favor ok dirigir ah sério isso então vai água mesmo né fazer o que